Mais cedo, a gente fez um vídeo, acho que ficou bem legal inclusive o vídeo, falando de pontos a se melhorar desse Atlético, né? O que o Paulo Turra vem errando, responsabilidades do elenco, porque assim, é muito fácil você botar tudo na conta do Turra, eu não acho que tudo esteja na conta do Turra, eu acho que o elenco ele tem responsabilidades, acho que ficou um vídeo bem legal, tá aqui embaixo, é só você procurar, é um vídeo que tem a foto do Paulo Turra e tal. E agora a gente vai falar de possíveis soluções, né? Porque apontar erros é muito fácil, mas é que a gente tenta entregar o problema e a solução. Só não dava para entregar tudo no mesmo vídeo, porque eu acho que depois fica muita coisa ali para o pessoal digerir, para o pessoal entender. Então, vamos falar sobre essas soluções, né cara? Porque a gente vive um momento muito sensível da temporada. Existem dois meses especificamente, assim, maio e abril, que eles têm muitos jogos. Então, se você vive uma má fase nesses meses, respectivamente, você acaba tendo um problema na sua sequência de temporada, porque você pode ser eliminado de uma Copa do Brasil, você pode ser eliminado de uma Libertadores, eu não tenho como você voltar atrás, irmão. Então, mais à frente, eu acho que você tem até mais chance de reagir. Então, o Atlético precisa ficar muito esperto, tanto ao mês de abril quanto ao mês de maio, para que esse momento de queda de desempenho não persista ao ponto do Atlético ter problemas a longo prazo. É isso que eu fico um pouco, assim, nervoso que possa acontecer, receoso que possa acontecer. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, usando o código 3 pontos na KTO, você ganha 20% de bônus para apostar no famoso freebet, gostosinho, de boinha, show de bola. Cheio de jogo hoje, daqui a pouco tem Barcelona, acho que o Barcelona, se duvidar, está rolando no momento que vocês estiverem vendo esse jogo. O Barcelona contra o Girona, dica de Barcelona, mais um gol e meio. Acho que vai rolar para a cacete. Mas vamos falar sobre soluções, né? Primeiro, repassando os problemas, pelo menos na minha visão. Um Atlético previsível, um Atlético de queda de desempenho de alguns jogadores, um Atlético que tem uma formação que não se sustenta, que é a formação com Canóbio e Coelho. O que o Atlético pode fazer para melhorar? O que o Atlético pode fazer para encontrar soluções? E acho que o primeiro ponto a ser dito é o Atlético não vai no mercado encontrar soluções porque a janela está fechada. A janela pode solucionar alguns problemas do Atlético em junho, em julho, mas aí você já vai ter um desastre muito grande se você não buscar soluções de imediato. Não estou falando que o Atlético tem todas as soluções no seu grupo, mas eu acho que a gente pode começar a olhar os jogadores de outra maneira, até apostando no grupo como um todo, para ver se esses caras rendem mais, eles entregam mais do que vem acontecendo hoje. Eu acho que o primeiro problema a se pensar é ataque. O Atlético, que tem um bom aproveitamento de gols ainda na temporada, é um Atlético extremamente ofensivo ainda na temporada, e no final das contas, é um Atlético que eu acredito que em algum momento ele vai ter que optar por Vitor Roque e Pablo juntos. A gente já fez vídeo na temporada passada, mas a explicação é muito óbvia. O Atlético precisa de gols e são os caras que estão mais perto do gol. São os caras que eu acho que aproximam mais o Atlético do gol junto ali ao Terence. Vejo o Pablo podendo ser um cara de mais movimentação, meia, ou se você quiser chamar um ponta construtor, um jogador que, na teoria, atua pelo lado, mas vai ser quase que um segundo atacante lá, tentando buscar o centro a todo momento, e o Vitor Roque mais à frente, já que o Vitor Roque é muito esse cara do último toque, né? Você tirar o Vitor Roque de perto do gol, eu não acho que faça tanto sentido. Então, eu acho que é uma hipótese para a gente já ir pensando, acho que é uma hipótese para a gente já ir cogitando, começar a optar por Pablo, e Vitor Roque juntos, algo que a gente viu muito pouco ao longo do Campeonato Paranaense como um todo. No ataque, a gente tem três nomes que são verdadeiros pontos de interrogação, mas eu acho que são três nomes que, de alguma maneira, também podem ajudar esse sistema ofensivo. Thiago Andrade, William Bigode e Arreagado. Inclusive, eu até brinquei, né? Cara, será que não é o caso de formar um ataque diferentão para botar esses três nomes no jogo contra o CRB e ver o que sai? Porque eu acho que são jogadores de perfis diferentes, sabe? O Thiago, o cara da aceleração, o Thiago, o cara do lado do campo, o Thiago, o cara que vai correr bastante e precisa de campo para correr. O Bigode, um cara mais construtor, um cara mais inteligente, que vai saber se posicionar, achar o passe, achar uma bola, achar uma finalização. E você ter uma Arreagada, um atacante de muita movimentação. Um atacante que se posiciona bem, mas um atacante de muita movimentação que sai da área, abre espaços e tudo mais. Então, acho que, de alguma maneira, é um ataque que se complementa e acho que é um ataque que pode também ajudar esse momento de, repito, vários pontos de interrogação no Atlético. E a gente vê, por exemplo, o Quaid e o Canob com uma incapacidade muito grande dos dois jogarem juntos, né? Então, talvez, dando mais minutagem a esses jogadores, buscando soluções nesses jogadores, a gente encontre alternativas legais para esse momento específico. Em outro momento da temporada, talvez o Canob volte a jogar bola. Em outro momento da temporada, talvez a gente veja o crescimento de outras peças, mas nesse momento, acho que, assim, eu optaria por Pablo e Vitor Roque e olharia com muito carinho para essas possibilidades, até mesmo ao longo do jogo. Eu acho que existe, por exemplo, um match muito claro entre Vitor Roque e o Arreagada. Acho que os dois, assim, os atacantes que se movimentam, que podem se entender muito bem, sabe? Acho que pode formar um ataque muito legal também. Você botar o Thiago para ser o cara da aceleração. Então, quem sabe Thiago e Coelho dêem um efeito diferente a Canob e Coelho juntos, porque são dois caras de aceleração que vão buscar o fundo a todo momento, vão buscar um contra um a todo momento. Então, acho que pode dar bastante certo. É no meio campo. Eu confesso que eu gostaria de ver um Christian um pouco mais à frente. Acho que o Christian entrou muito bem no jogo contra o... No jogo contra... Na final, né? Enfim, no jogo contra o... O Cascavel, caralho. Só vem Maringá na cabeça. Maringá, Maringá. E acho que ele atua um pouquinho mais à frente, fazendo uma espécie de ponta direita ali, vindo para dentro, construindo. Tem boa capacidade de associação. Tem boa capacidade de construir jogo junto. Então, até para ele se aproximar do Terence mesmo, eu acho que é um cara que tem um poder de recomposição maior do que do Vitor Bueno e é um cara que chega tão bem, tem finalização de média e longa distância, entra na área bem. Então, assim, eu vejo muito do John Ares no Christian, cara. Eu acho que é uma comparação que pode parecer meio maluca, mas eu vejo muito. Então, acho que é um cara que pode reforçar o nosso meio campo. Talvez dar um pouco mais de minutagem ao Brian. O Brian entrou super bem na final, sabe? Eu sei que a nossa dupla titular de volantes é extremamente inquestionável com o Eric e o Fernandinho, mas quem sabe congestionar um pouco mais esse meio campo. Brian, Cristian, Alex, Cittadini, sabe? Se os pontos não estão trazendo soluções, talvez seja uma alternativa você ter um meio campo com mais jogadores, um meio campo que possa te auxiliar mais nesse sentido. E depois você bota seus jogadores mais decisivos na frente. A gente fala sempre da escaloneta, né? Que foi a maneira como o Escalone ganhou a Copa do Mundo. Quatro guerreiros para correr atrás do Messi, Messi e Álvares na frente. Então, acho que pode ser uma solução atlética. Tem um bom número de meias volantes ali, né? Meio campistas, né? Não necessariamente o meia de chegada e tudo mais. Apesar de eu ver muito essa característica no Cristian, eu acho que ele pode nos auxiliar. Já tinha feito gol contra... Aí sim, o Maringá nessa situação. Então, acho que pode ser uma boa solução. Eu gosto da ideia de Madson e Kelvin ocupando um corredor. Acho que pode dar uma nova cara para o nosso lado direito. Algo parecido com Marcos Rocha e Mike, que o Abel usou bastante na temporada passada. E olha como a gente está trazendo alternativas, cara, que não foram tão usadas no Campeonato Paranaense. Mas são alternativas que o nosso elenco nos proporciona. Eu acho que um grande desafio do Turra vai ser exatamente esse. encontrar soluções a partir do elenco e ver que essas soluções dão uma nova vida ao time do Atlético. O Turra tem 30, 35 jogadores e basicamente ele usa menos de 20 constantemente, sabe? Então, olhar para esse elenco de maneira mais ampla, eu acho que passou da hora. No Campeonato Paranaense, a gente até entendia. Era um campeonato que ele queria dar sequência à equipe. Era um campeonato que ele queria dar... Ele queria afirmar na cabeça dos jogadores a filosofia de trabalho dele. O próprio Canob falou isso no pós-jogo, né? A gente ainda está buscando entender essa filosofia do trabalho do Turra. Mas talvez ele não contasse com um momento de queda. Talvez ele não contasse com um momento de... Assim, de um desempenho menor a tão curto prazo. Talvez ele esperasse que esse desempenho ele poderia vir a médio-longo prazo. Enfim, mais para o meio da temporada. Mas ele chegou mais cedo e a gente precisa se recuperar porque o jogo contra o CRB já é importante. Não sei se vai poupar. Não sei se vai ter grandes mudanças. Mas eu... Eu acho que está na hora de mudar alguma coisa. O que especificamente é difícil falar. Mas está na hora de mudar alguma coisa. De trazer um olhar mais... É... Cuidadoso em relação às opções que ele tem no elenco. Porque os 15, 16 jogadores de sempre eu acho que estão num jogo muito previsível. Podemos chamar assim. Além da queda de desempenho de alguns jogadores da incapacidade de fazer gols eu ainda vejo o jogo do Atlético muito previsível apesar de crescer quando joga com dois meias. Quando o Atlético tem um protagonismo no meio-campo o Atlético ele tende a ser uma equipe melhor. O Atlético tende a ser uma equipe mais consistente. A melhor versão do Atlético na temporada eu estou batendo. Essa tecla é quando a gente tinha um protagonismo muito bom no meio-campo. Então... que a gente siga. Que a gente siga nesse cenário que a gente siga nessa pegada. É... É o que eu... Assim... É... Peço a vocês de... Não buscar uma alternativa no que vem dando certo. No que vem dando certo a gente precisa manter. Não tem problema nenhum manter o que a gente vem fazendo de bom, né? Acho que isso aí é... É... Inclusive muito óbvio. Enfim... Vamos ver o que o Turra vai aprontar nesse jogo contra o CRB mas... Acho que está na hora da gente começar a falar sobre mudanças, sabe? É...